Há 40 dias atrás, no jogo aberto, estava tudo pago, estava tudo em dia. Ontem, não. As coisas estão atrasadas. Então, alguma coisa já não está batendo aí. Ah, fui pego de surpresa. Não foi, Augusto. Você sabe que não foi. O negócio não estourou na quinta-feira à noite. Porque quando eu dei a informação, foi quinta-feira, 3 horas da tarde. Tá? Agora. Ah, pô, estamos difíceis de arrumar receita. Há dois meses atrás, você falou, pô, temos o maior patrocínio do mundo e não sei o quê. Cara, as coisas... E eu até acho que o Augusto é bem intencionado, ele está tentando resolver. Só que, o que o Augusto falou há 30 dias atrás, agora ele fala diferente. O que o... Ah, está pago ou não está pago? Ah, tem receita ou não tem receita? Ah, tem que cobrar o contrário de quem fez? O Augusto, que a gestão do Duílio foi uma desgraça, a pior da história do Corinthians, isso é fato. A gente sabe. Só que, porra, bicho, você sabia que vinha uma bucha. É, mas campanha, né? Acabou a campanha. E outro, Augusto, a herança é maldita, mas a herança é sua agora. Não adianta você querer... Ah, agora é do dia 1º de janeiro de 2024 e em diante. Não é. Tem os poucos, como diz o nosso Oswaldo Pascoal, o para trás mente.